Esse vídeo é um oferecimento Moedas, o melhor site de compra e vendas de Tibia Coins e agora de cara nova, com produtos como Steam, iFood, Netflix e muito mais. Tibia Blackjack, teste sua sorte e ganhe muitas Coins. O Binot não PVP, o melhor OT atual, em primeiro lugar como o servidor do Summer Update 2023, lançamento oficial 17 de 8 às 20 horas. Todos os links na descrição. Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rick Games. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui o ateliê de joias do Tibia, um spoiler aí do Winter Update. Já deixa o like e se inscrevam que eu vou trazer pra vocês as informações aqui. Galera, a Cipsoft trouxe aí o Gen Atelier. O que é isso? Isso aqui, galera, na hora que você abrir lá dentro do jogo a sua roda de habilidades, você vai ter aqui a roda de habilidades e aqui do lado vai ter o Atelier de Gemas. Como que vai funcionar, gente? Basicamente, você vai caçar as criaturas influenciadas ou alguns bosses, né? E você vai poder dropar uma gema. A gema pode ser pequenininha, pode ser a gema média ou pode ser a gema grande, tá galera? E aí o que que acontece? Essa gema vem sem revelar nada. Ela vai vir num segredo, num mistério. E o único jeito de você revelar vai ser você abrindo a sua roda do destino, vindo aqui no Gen Atelier e clicando pra revelar o que que essa runa que você pegou vai dar de atributo. Então, quanto mais alta a runa for, mais caro é pra desbloquear os seus atributos. Por exemplo, nós temos a Lissersage Gen. O que que acontece? Essa gema aqui você vai poder revelar por 50k. Então, se você clicar aqui, ela vai ser revelada dando algum bônus. E esse bônus é aleatório. No caso aqui, ó, vamos procurar uma gena pequena. Aqui, ó, gema pequena. Então, se eu desbloquear uma gema pequena, pode vir aqui proteção a Energy, pode vir proteção a Terra, pode vir aqui aumento de proteção a Fogo e diminuição de proteção a Energy, tá vendo? E vai ter três páginas aqui de coisas que podem acontecer quando você desbloquear essa runa. Aqui, então, nós temos a Sajijin, que é a gema média, né? Essa gema aqui, galera, ó, você revelando, você vai gastar 500k. E aí, os bônus que podem vir, ó, eles estão aqui, ó, gema média, tá vendo? Pode vir proteção a Terra e proteção a Gelo, tá vendo? Aqui nós temos uma outra vermelha que dá proteção a Energy, Fire, tá vendo? Pode vir isso aqui. E nós temos a gema que é a Greater Sajijin, que é a gema mais cara aí, a mais difícil de dropar. Essa aqui vai ser 5kk pra você conseguir revelar e, geralmente, ela vai trazer atributos muito poderosos. Aqui, ó, nós temos o exemplo do GM que desbloqueou aqui pra gente, ó. Ele desbloqueou essa Greater Sajijin, que é a verde, tá vendo? É a verde claro. E ela pode dar ou proteção a Energy com Cap, ela pode dar proteção a Ice e aumento de vida ou crítico na hora de você bater a UE, que é a Hellscore. Na hora que ele pagou 5kk, pode vir aqui ou esse atributo, ou esse atributo, ou esse atributo. Ele clicou e veio esse, tá vendo que esse ficou colorido e os outros ficou cinza? Então ele veio proteção a Energy e aumento de capacidade. E aonde que eu vou colocar essas runas aqui? Galera, eles colocaram novos slots na roda de habilidades, que pode ser nesse slot aqui de cima, e tem esses slots pequenos no caminho da roda de habilidades. E se você observar, você vai ver que a roda de habilidades tem a cor vermelha, roxa, azul claro, verde claro, né, e verde escuro. E aí as runas, elas têm essas cores. E aí cada runa representa um lado da roda de habilidades, aonde você vai adicionar essa runa, essa gema, né, e vai ganhar os atributos dela. Aqui nesse exemplo, ele colocou uma Sagi Gen, aqui. Isso aqui é a Sagi, né, é a média. E essa runa média aqui que ele colocou, adicionou pra ele aqui, ó, 2% de Energy Resistência, tá vendo? Ativou pra ele só isso. Então, depois que ele colocar mais runas, ele vai ganhar mais atributos. E a Cipsoft adicionou agora também o Viscels. Esse Viscels aqui são bônus a mais que você vai ganhar quando você coloca as runas. Eles vão ficar aqui, tá? E outra coisa muito importante. Aqui embaixo, não sei se vocês sabem, nós temos o Damage Anti-Healing. Galera, o Damage de Healing, o Revelation Perks, é uma coisa muito importante do seu personagem. Por que que é muito importante? Porque a base de cálculo pro dano e a cura do seu personagem, ela vai ser adicionada aqui. Então, quanto mais pontos você tiver no Damage de Healing, mais poderoso você vai ser no dano e na cura do seu personagem. E isso agora vai aumentar tanto com a distribuição de pontos aqui na roda de habilidades, quanto nas runas, beleza? Então, você vai poder ganhar mais dois aqui, ó, desses pontos de dano e cura, você colocando runas, tá? Então, eu vou colocar outro exemplo que a Cipsoft põe aqui, ó, que é quando ele desbloqueia todos os pontos aqui com essa runa. Tá vendo que a runa tem um outro tracinho aqui na hora que ele colocou essa gema aqui? E ele tá com dois pontos na roda de habilidades aqui, ó, distribuídos, ativando essa ult no nível 2. Então, fazendo isso, o que que acontece? Ele vai ganhar aqui, ó, na Sajijin que ele colocou aqui em cima, proteção a Energy, proteção a Fire, e ainda ele ganhou aqui, ó, no Vissel, 2 de Damage de Unde Healing. Então, ele ganhou mais 2 de dano e cura no personagem dele por ter distribuído os pontos na roda de habilidades aqui pra duas estrelinhas, duas bolinhas aqui, mais a Sajirune. E ó que ele nem colocou a runa lendária, isso aqui é a runa Sajir, é a runa média, tá? E, galera, vai ser muito interessante esse sistema, porque se você focar no seu personagem e colocar todas as runas e todas as paradinhas que dá pra colocar, o seu personagem vai ficar muito forte e você vai poder customizar o seu personagem pra várias runs de várias formas. Isso é bem legal pra um MMO, sem falar que vai criar um mercado novo, galera, porque antes de você revelar essas runas, você vai poder vender. Então, se eu dropar uma Great Sajirgem vermelha ou que seja verde claro ou verde escuro, eu posso vender essa gem. E aí, galera, a galera vai pagar uma grana violentíssima nisso aqui. Ah, mas e se eu revelar essa runa, eu vou conseguir vender? Não. Então, assim, antes de você clicar aqui e gastar 5k ou 500k ou 50k pra desbloquear ela pra ver o elemento, você tem que pensar direitinho. Porque, às vezes, vale mais a pena você vender se você não for utilizar. Basta você olhar pra que lado que tá levando essa runa, tá? No caso aqui, ó, tá? Essas runas tão no lado vermelho, vem na sua roda de habilidade se você vai tá utilizando esse lado vermelho. Ah, não, não vou utilizar isso aqui. Então, você pode vender e ganhar uma grana com isso, tá, gente? E aí, você vai poder tirar essas runas e vai poder colocar outras no lugar. Fica tranquilo. Você pode arrastar, você vai poder trocar essas runas, né? E quando você vai dropando muitas runas e você vai revelando todas elas, você tem um limite pra fazer isso. A Sipsoft mostrou aqui que a gente vai poder ter no máximo 90 gemas. E aí, depois que você desbloquear 90 gemas, você pode ir destruindo elas pra você poder pegar outras, tá? Porque depois que você revela essa gema, você não consegue mais vendê-la. Nem consegue mais fazer. Você consegue ficar utilizando, né? Trocando essas runas, mas você não vai conseguir vender. E aí, elas vão ficar lá enchendo seus slots e aí você pode vendê-las, quer dizer, destruí-las, né? Você vai poder destruir essas gemas pra pegar outras novas, tá? Então, galera, a Sipsoft revela aqui pra gente uma coisa bem complexa, tá? E a própria Sipsoft falou aqui pra gente ter calma, porque você vai conhecer mais desse sistema no teste server. É um sistema que tem muita informação, muita coisa e num teaser, assim, vai ser muito difícil de entender. A própria Sipsoft falou isso. Então, tenham calma que a gente vai verificar essas coisas tudo no teste server, né? A gente vai olhar e aí mais dúvidas vão ser tiradas e eu trago os vídeos pra vocês, tá bom? Então, galera, basicamente é isso. Você vai conseguir ganhar dano e cura colocando essas runas, gemas, né? Você vai ganhar resistência, você vai ganhar crítico, vai ganhar vida. Aqui, ó, tem alguns exemplos dessas gemas. Nós temos aqui, ó, resistência a fogo, resistência a perda de mana e vida. O que é isso? Isso aqui é muito interessante, gente. Sabe o que é você caçar e você ganhar 1.5 de proteção pra perda de mana e vida? Isso é muito forte, tá, gente? Pra você ter ideia, a Prismat Armor, ela dá proteção contra físico em 5%. Aqui eu vou ter proteção a perda de mana e vida, cara. Dano extra de 5% no crítico em algumas magias especiais. Aqui, ó, pra K'nights, ó. 75 de saúde, 25 de mana, mais 125. Capacidade, ó, mais 1% de resistência a fogo. Tá vendo? Aqui eles mostram um pouco como que seriam esses mods, essas gemas colocadas em cada uma das vocações. Os mods supremos aqui, que é aquela gema mais poderosa que você dropa, ela pode reduzir cooldown de avatar, ó. Tá vendo? O dano crítico adicional pra você usar aquela habilidade da roda de habilidades. No caso do Palagino, ó, a Granada Divina, aquela que explode, ó, 2% de dano extra crítico na habilidade. Pra ED, ó, o Terra, tem aqui um exemplo também daquele Gretpin do Sork, mas provavelmente vai ter de Flangur, de Visur. Então, assim, você vai conseguir deixar tudo forte o seu boneco e customizá-lo de acordo aí com o que você quiser. E isso vai ser muito legal, vai gerar uma economia gigantesca no jogo, tá, galera? Aqui, ó, o GM fala mais um pouquinho. Aqui, ó, fala as gemas existem 3 tamanhos diferentes, menor, regular e maior para cada vocação. As joias caem de alguns chefes, então alguns bosses vão dropar, galera, isso é legal. Bem como de monstros diabólicos e influenciados e podem ser negociadas desde que não sejam reveladas. E aí você vai abrir o Gem Atelier, né, que eu mostrei pra vocês, pra você desbloquear e ver os efeitos que essa gema vai dar. As joias reveladas têm afinidade de domínio, que é aquela que eu falei que tem a vermelho ou o lado azul-verde, né, o verde-escuro ou o lado roxo. Você vai ter que escolher ali onde você vai colocar esses lados, tá? Dependendo da qualidade, as gemas menores terão um mod básico aleatório, as gemas regulares terão dois mods básicos aleatórios, e as gemas maiores terão dois mods básicos aleatórios e um mod supremo, que é aquela gema mais poderosa. Bem da hora. No total, existem 49 mods básicos distintos, cumprirão 18 mods específicos de vocação e 31 mods gerais, 19 mods supremos específicos de vocação e 4 mods supremos gerais. Vai ser muito forte, tem muita coisa. Os mods gerais são associados às gemas de todas as vocações, enquanto os mods específicos da vocação serão exclusivas às gemas de vocação correspondente. Então, assim, pode acontecer, galera, de você dropar uma runa que é específica só pra paladino, né, a gema de paladino. Ou pode ser uma gema geral, você dropa a gema que serve pra todas as vocações, vai ter isso também, tá? Então, vai ser bem específico. Você vai falar, ó, dropei aqui um Sajijin de Kinect, tô vendendo, tá ligado? E aí você pode vender. Um novo mod chamado Revelation Master esteja introduzido. Esse mod concede 125 pontos de promoção de progresso para o benefício de revelação correspondente. Então, você vai poder também ganhar pontos a mais na distribuição da roda de habilidades. Sobre embarcações. Cada domínio da roda existindo possui um slot de navio. Não entendi muito bem isso aqui. Introduzimos quatro novas vantagens de convicção, chamadas Ressonância e Vizel. Eu consegui entender o Vizel, que é aquela parte aqui onde você vai ganhar os atributos bônus por colocar pontos do lado dessa roda de habilidades mais a runa. E aí você ganha esse Vizel, isso aqui, ó, tá vendo? Que vai ganhar Damage Healing mais dois, resistência Energy, Fire e adicional, né? Então, isso é bem forte. E você encontrará e vai poder vincular correspondente a três vezes. Então, você vai poder colocar isso aqui três vezes. Um receptáculo sempre poderia conter joias de todas as qualidades. Mas a quantidade de Ressonância e Vizel determina de quantos mods estão ativos. Então, quanto mais pontos você tiver, mais runas você tiver, né? Gemas distribuídas nesses slots, mais forte vai ser o Vizel. A Ressonância desse Vizel aqui que eles falam. E a Ressonância do recipiente corresponder à qualidade de gema, você ganha um bônus mais dois, tanto pra dano quanto pra cura. Então, você tem que ver, né, a qualidade da gema que você tá colocando pra você poder ganhar esse dano e cura. Para compensar a redução das vantagens de convicção, todos os personagens que atingirem nível 51 no futuro, ou aqueles que já estiverem 51 ou superior no lançamento, receberão oito gemas com mods de resistência elementar. Então, você vai ganhar oito dessas gemas já no update. Assim que o update abrir, se você tiver level 51 ou mais, parabéns, você já vai ganhar essas oito gemas. E claro que a gente vai trazer aí pra vocês, a gente equipando essas gemas. Galera, coloca nos comentários o que vocês acham sobre esse update, se vocês acham que vai ser da hora, se você acha que ficou muito complexo. Fala aí o que vocês acham. E eu vou trazer pra vocês aí no teste server, assim, que lançar. Vamos mexer em tudo essas paradas aqui pra conseguir entender o que que é, algumas coisas que eu não consegui entender aqui. No caso dessa, a gente vai colocar gemas nesses slots pequenos aqui, junto com o slot grande, e ver se muda alguma mastery. A gente vai mexer em tudo isso aqui, beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Mickey Gaines. Música 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 Música